E aí galera, beleza? Brawl Gamer aqui, estou de volta com mais uma parte do detonado de Galerians. Bem, no último vídeo eu parei aqui na Save Room e agora já podemos sair. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, chegou aqui, já pode prosseguir de boas, não tem mais inimigos. E é só entrar aqui no 201. E beleza, bem, chegando aqui, aqui em cima da cama está o Delmetor, só pegar. E beleza, bem, agora eu aconselho que você fique com o número de itens mais ou menos igual o meu, tá? Eu tenho aqui 3 Recovery Capsules, tenho 3 Delmetors, 3 Nalkons e 2 Vermelhos, beleza? Esse é mais ou menos o número de itens que eu aconselho você a levar, certo? Bem, eu já vou aproveitar, vou recarregar aqui o meu sangue, né? E vou pegar essa Recovery Capsule aqui. Pois assim já fico com o número certo, beleza? Bem, usou aqui, já pode sair. Bem, saindo aqui você já pode prosseguir até o elevador. E eu devo lembrá-los que você pode ir nos outros quartos pegar itens que você esteja precisando, tá? Eu só fui ali no 201 porque eu só precisava da Recovery Capsule mesmo, beleza? Pra mim já é suficiente, mas se você estiver precisando de outra coisa, vai nos outros quartos pegar, certo? Bem, agora vamos então acionar aquela alavanca que desliga a energia aqui do hotel. Beleza, chegando aqui você vem pra cá, vem bem aqui na frente e aperta aqui. Beleza, aperta Yes. Beleza, desligou a energia, agora é só sair. Beleza, saindo aqui, já vem pra cá, dá a volta aqui e desce essa escada aqui. Beleza, estamos aqui então na sala da caldeira. Você já troca aqui para o vermelho e ataca esse monstro sem dó e sem piedade, certo? Muito cuidado, pois quando ele pula, ele fica infugurável ao seu ataque, tá? Então fica bem esperto com isso, pra você não acabar gastando o vermelho à toa, beleza? Pois, como vocês puderam ver, né, você precisa de uma quantidade bem grande para matá-lo, tá? Mas taca fogo sem dó e sem piedade, beleza? Beleza, matamos os dois aqui, só prosseguir. Você pode apertar aqui se você quiser. E é só vir aqui nesta porta para entrar no elevador. Beleza, bem, chegando aqui, você vem pra cá, tem um monte de coisa quebrada aqui, ok? Você vem mais ou menos aqui e pega aqui o vermelho, tá ok? Bem, pegou o vermelho, você volta e entra nessa porta aqui. Beleza, bem, vamos chegar aqui então nessa sala. Você pode apertar aqui nessa pia. Tem um vermelho, só pegar aqui se você quiser. Beleza. Aqui nessa privada tem o skip. Eu aconselho que você pegue e já use, tá ok? Eu vou aproveitar aqui para usar o vermelho e depois pegar o skip. Beleza, já vem aqui e usa ele. Ok. E por último, bem, nesse negócio aqui tem uma recovery capsule, beleza? Você pode pegar se você estiver precisando, tá? E, bem, olhando no mapa, nós podemos ver que tem uma sala bem aqui ao lado, tá? Que nós deveríamos acessar aquela sala grande ali e ir até essa sala menor. Porém, até onde eu sei, não tem como nós acessarmos essa sala menor, tá ok? Porque quando nós entrarmos ali na sala grande, nós enfrentaremos um chefe e não teremos como sair lá de dentro, certo? Então, eu realmente não sei como acessar essa sala. E saindo aqui, já terá um monstro. Você já vem aqui e ataca ele. Sem dói, sem piedade. E beleza. Não tem problema nenhum, tá? Você gastar bastante vermelho, tá? De boas. E chegando aqui, você troca para o Nalcom e aí sim você entre. Lillia! Rian? Meu pai está morto, não é? Eu chamo para ele, mas não há resposta. Você parece muito cansado. Eles te amam? Eu me movi de lugar para o lugar para o lugar, durante o último mês. Mas não se preocupe, eu estou bem. Eu ouvi sua voz em minha mente tantas vezes. Eu posso sentir sua sofrimento. Quando você sente dor, eu também sinto. Eu me desculpe, eu me desculpe. Sua voz me ajudou muito. Obrigada, Rian, você encontrou ela. Quem é você? Rita, eu come para bateria sua cabeça. Você é um Galarian, também? Mãe tem medo de ver a programação de Lillia. Mãe não pode até dormir até a noite. Você, gente, são tão fãs. Mãe é só em Mãe. Mãe está na mão de Mãe. Mãe é só em Mãe. Mãe é só vencer. Mãe é meu irmão. Mãe é muito brilhante. Mas ele foi minha fé e alegria. Ele foi gentil como se pode. Não você vê? Ele foi o único irmão que eu tinha. E é por isso que eu vou fazer. Mãe é que você mora uma linda e muito dolorosa. Lillia! Não se preocupe. Eu sei que eu posso disruptar ela psicokinesis com meu poder. Você pequeno punk. Lillia! E beleza, bem, vamos enfrentar aqui então a Rita, né? E antes de enfrentar ela, eu vou explicar os ataques dela, beleza? Bem, ela vai ficar flutuando em cima dessa mesa que ela está agora. E ela pode vir até você e te acertar com essa mesa, tá ok? Fazendo o Rion cair no chão. Bem, a segunda forma de ataque dela, ela vai fazer algumas coisas levitarem. E essas coisas ficarão um tempo no ar. E ela continuará tentando te acertar com a mesa. Mas depois de um tempo, essas coisas que estão no ar vão ir diretamente na direção do Rion, tá? Então você tem que desviar, tá ok? Tem que ficar bem esperto com esse ataque. E o terceiro ataque dela, ela faz as coisas levitarem. Joga na sua direção e depois vem rapidamente com a mesa e tenta te acertar, tá? A Rita fica vulnerável apenas quando ela sai de cima da mesa, beleza? Bem, o poder que eu aconselho você usar contra ela é o Nalkon, tá? Pois se você tentar usar o vermelho, ela vai fazer algumas coisas levitarem do lado dela e rapidamente jogará essas coisas em cima de você, beleza? Então você realmente tem que ficar bem esperto, tá? Fora que eu não sei se o vermelho realmente causa dano nela, certo? Bem, o The Phelon eu já não sei, tá? Porque todas as vezes eu chego aqui com o The Phelon vazio, então eu nunca tive a oportunidade de testar. Mas caso você queira testar, pode ficar à vontade, certo? Mas o poder que eu uso mesmo é o Nalkon, tá? Pra mim já é o suficiente. Agora vamos aqui então batalhar contra ela, né? Você já fica desviando em círculos aqui. Quando ela descer assim da mesa, você vem e acerta ela, tá? Você não precisa necessariamente acertar ela com o limitador cheio, tá? Você pode acertar ela um pouco mais fraco. Assim você evita errar e gastar Nalkon à toa, beleza? Bem, ela já vai começar a fazer o segundo ataque aqui, né? Que ela faz as coisas levitarem e depois de um tempo ela ataca você. Já fica bem esperto, tá? O tempo é isso. Enquanto as coisas estão em que te atacar, ela continua se mexendo em cima da mesa. Beleza, já vou recarregar aqui o Nalkon. Ok. Não vai dar tempo de acertar ela, então nem adianta carregar. Beleza, não vai dar tempo aqui de novo. Deixa eu desviar aqui. Beleza. Você pode acertar ela de longe, tá? Você não precisa estar tão próximo. Beleza, ela já vai fazer o terceiro ataque. Ela só tá esperando esse aqui terminar, né? Beleza. Agora ela vai fazer as coisas levitarem aqui. Vai arremessar aqui na nossa direção. Ela vai vir pra mesa, me desvia da mesa e acerta ela, beleza? Opa, oh maldito. Ok. Para de atacar, mulher. Você pode atrasar, né? Para evitar alguns ataques, como eu fiz, tá? Beleza. Beleza. Ok. No, você é muito ruim. Se você injetar, você... Se você injetar, você... Mãe me disse que o momento de shorting é muito bom. Rita, você está indo insane. We're all slowly but surely going mad. We just haven't realized it yet. No! No! Ria, não! Ria, não! Ria, não! Are you all right? Don't worry about me. I don't like myself anyway. Oh, I hate this power that I possess. This is the moment I've been waiting for. I always wanted the end to come, but I never would die. What a beautiful snow. It's like having a terrifying and wonderful vision. I have never felt such tranquility before. Or can you feel what I'm feeling right at this moment? If Mother is God, why would she inflict you with such a cruel fate? Where did your true self go? You are now nothing but an empty vessel pretending to be human. It's too bad we'll never meet again. Rion, I beg you, please destroy me. My head aches so. Please, it hurts so bad. I just can't stand it anymore. Rion. Rion, don't do it. Lulia, it's the only way. She's decided she wants to die now. Yeah, but... Please, just do it. I can't stand it any longer either. Please forgive me. No! Lulia, please don't cry. Rion, where did you get such power? I was experimented on in the hospital. They used various PPECs on me. Don't believe it. Huh? What is it? Oh, it's nothing. Those kids who had been injected with the PPEC now live in fear of Dorothy, the mother computer. But here's the good part. She lives in fear of the virus program. And that is where I come in. They all live where the networks converge. In the Mushroom Tower, high above Michelangelo City. I must destroy Dorothy. Nothing can stop me now. Not even the dark city night that fills my heart with fear. Not even the dark city city. Not even the dark city. Not even the dark city. And that's it guys. We are now at the end of this episode. E se você estiver jogando no Playstation 1, é só trocar o CD depois de sair aqui da tela de save, certo? Ou caso você não tenha salvo, né? Basta apenas você trocar o CD, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o vídeo do canal Yuna Kurosawa Productions Chamado Rita Battle Temes, certo? Que é o tema de batalha da Rita Porém, nesse vídeo, a batalha em si está toda feita em animação, tá ok? É como se fosse uma cutscene ao invés de uma batalha in-game, tá ok? Eu realmente acho que vale a pena dar uma conferida Bom galera, é isso aí Até o próximo vídeo E tchau Valeu galera